E a gente volta a falar sobre os pets, né? A gente que alertou isso já no começo aqui do programa sobre essa curiosidade para muitos. Eu, por exemplo, não tinha parado para pensar nessa coisa que é até um pouco óbvia se a gente parar, né? Para pensar, né, Stephanie? Pois é, pets também doam sangue e grande parte dos tutores não sabe como funciona esse processo tão importante que é usado para salvar vidas nos hospitais veterinários também. A gente vai conversar agora com Luana Sartori, veterinária, que vai explicar como tudo isso funciona. Boa tarde, Luana. Bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes. Bom, a lamentável falta de estoque nos bancos de sangue humanos também é um problema enfrentado nos bancos de sangue animal também? Sim, com certeza. Muitas vezes por falta de conhecimento ou até por um pouco de medo dos tutores de como é o processo de coleta de sangue, as pessoas acabam não levando e isso acaba gerando uma falta muito grande. E como tu comentou, é uma doação, é uma ajuda que pode salvar muitas vidas, né? Assim como nos seres humanos. E como funciona esse processo, né? O que os tutores de cães e gatos, eles precisam saber, né? Um cão ali que está com a saúde em dia, ele pode ir até um local específico, fazer essa doação. Como funciona isso tudo para que as pessoas que estão vindo pela primeira vez possam entender? Então, Leandro, como que funciona? O ideal é que o próprio tutor procure o seu médico veterinário de confiança e se informe, né? Porque tem alguns pré-requisitos. O animal tem que estar em um bom estado de saúde, tem uma questão de peso e de idade também. E normalmente antes da coleta, são feitos alguns exames para ver se o animal está bem, para testar, para ver se está tudo certinho para ser feita essa coleta e aí poder levar para outros animais para salvar essas outras vidas, né? É muito parecido com os seres humanos. É, quando os seres humanos vão fazer uma doação, eles passam por uma entrevista, é feito um exame, ali na hora também, para ver se ele está apto a doar. Tem alguma restrição ou exigência básica também para os animais? Sim, temos sim. No caso de cães, por exemplo, tem que ter no mínimo 27 quilos, além do bom estado de saúde, né? E a idade fica entre um ano e oito anos. Para os gatos, tem que ter no mínimo quatro quilos e a idade fica entre um e sete anos. E as restrições, elas são para animais que não tiverem atos, né? Com essas coisas que a gente falou. E também, assim, o animal que está com uma doença infecciosa ou que já passou por alguma transfusão, gatas e cadelas que estejam no cio, também é importante que não doem sangue, né? Então, são alguns pré-requisitos da questão de saúde mesmo. E aí, a gente... A gente comentava aqui, né? No começo do programa também a respeito disso, né? Porque a gente não percebe, a gente não... Quando a gente fala sobre isso, a gente não entende isso como algo comum. Mas para vocês, veterinários, isso é claro comum. E eu citei aqui exemplos, né? Que eu acho que valem ser exemplificados aqui para os ouvintes entenderem melhor, né? Quais são os tipos de doenças ou procedimentos, né? Ou acidentes que mais exigem transfusões de sangue, né? Porque é aí que vai fazer a diferença essa doação, né? Esse animal pode ser salvo. Sim, exatamente. E parece ser comum para nós também, mas o que mais é comum, infelizmente, ainda é a falta de doadores pela falta de conhecimento, né? Vamos dizer assim, doenças principais que o animal vai precisar de transfusão de sangue, tá? No caso de hemoparasitose, como por exemplo a doença do carrapato, é muito comum o animal precisar de transfusão sanguínea. Em gatos, a leucemia felina, que é uma doença que, infelizmente, cada dia mais se torna mais comum e também é necessária essa transfusão. E, claro, né? Acidentes, traumas, picadas de cobra, por exemplo, alguns tipos de intoxicações, essas doenças fazem necessário que o animal tenha passe pela transfusão sanguínea, né? E o animal doador sente alguma dor no momento em que ele está fazendo a doação? Imagino que seja uma preocupação dos tutores, né? O bem-estar também do animal que está doando. Com certeza, essa é uma das maiores preocupações. Mas a gente pode associar a nossa transfusão, a doação de sangue de humanos, né? Porque é rápida, normalmente rápida e indolor, e para os animais é a mesma coisa. É ali questão de 15, 20 minutos é feita a doação. Claro que tem um preparatório antes, que vai levar um pouquinho mais de tempo também. A gente faz a retirada dos pelos, onde vai ser feito o local da coleta. Então, tem essa pré-doação. Mas, normalmente, é bem tranquilo. O animal não sente dor, tá? É um desconforto, digamos assim, mas nada que vá causar dor para esse animal, que é a maior preocupação, né? E também a gente tem que levar em consideração que esse desconforto que pode causar, ele pode salvar muitas vidas, né? Então, é muito importante que, às vezes, a gente tirar um tempinho, levar esse pet lá, ficar junto, acompanhar, vai salvar outras vidas aí. A gente nunca sabe quando que não é o nosso pet que vai precisar, né? Então, é muito importante mesmo. Então, é praticamente rápido e indolor, digamos assim. 15, 20 minutos ali, e o animal já faz o que for preciso. E a doação é feita e a boa ação é feita também. Sem dúvida alguma, né? E aí fica aquela pergunta, né? Para quem gostar de fazer isso, fizer uma primeira vez após esse nosso papo, acho que é uma dúvida que, pelo menos, foi que me ocorreu, né? Acho que para as pessoas também, quem tem pet em casa, vai pensar isso. Depois de fazer essa primeira doação, o animal pode ser doador com uma certa frequência? Isso é permitido? Como é que é? Sim, sim. Tem essa certa frequência, assim como para nós também. Claro que no dia da doação e no lugar que o tutor for levar o pet doar, pode tirar essas informações bem específicas. Porque, como depende do peso e da idade, tem que ter esse controle. Ah, daqui a pouco eu quero doar de tantos e tantos meses, mas eu tenho que ficar de olho se o peso está adequado. Se, de repente, o meu animal não engordou muito, ou ele não emagreceu muito. Se ele não está passando da idade também. Então, assim, é bem comum que o local onde é feita a coleta, qualquer tipo de dúvida bem específica relacionada ao seu pet, ao peso e à idade, pode ser tirada ali. É bem tranquilo. As pessoas que fazem, os veterinários que fazem essa coleta, eles estão totalmente preparados, né? E com essas indicações ali mais específicas. Os humanos geralmente procuram hemocentros para fazer as doações, né? Com os animais, como isso acontece? Clínicas veterinárias, locais específicos? Quem está nos ouvindo agora e tiver interesse de levar o animal para fazer uma doação de sangue, onde deve procurar? Dependendo da cidade, do porte da cidade, das prestações de serviços veterinários que tenham, existem laboratórios específicos que fazem somente isso. Mas, se for em qualquer clínica veterinária, com certeza o veterinário local vai saber indicar. Vai saber dizer, olha, eu faço ou não, eu não faço, mas tem o local tal para ir. Porque como é muito específico e, às vezes, cidades menores não têm tantos recursos veterinários, né? Às vezes, ah, é uma cidade vizinha que faz. Então, o que a gente indica é que o doutor procure a clínica, né? Da sua confiança, da sua cidade, que com certeza o médico veterinário vai saber indicar qual é o procedimento correto para fazer. Doutora Luana Sartori, agora fica uma pergunta aqui que tem a ver também com uma resposta que você deu agora há pouco, né? Quando você relatou sobre o tratamento, né? Sobre as doenças, enfim, né? Os casos que vocês atendem que precisa dessa transfusão de sangue e geralmente não há sangue. Eu reparei, né? Você disse, inclusive, que era raro quando havia o sangue disponível, né? Então, eu queria que você relatasse isso para a gente, né? Como é que é essa realidade de vocês? Enquanto uma situação que precisa do sangue, não tem, é uma dificuldade frequente pelo jeito, né? Isso, claro que, assim, às vezes a expressão pode soar um pouco forte, o raro, né? Mas, em alguns casos, é, tá? Porque, por falta de informação e, como a gente já comentou, as pessoas têm medo, acham que o animal vai sofrer ou que, de repente, vai ter que passar por um procedimento diferente para fazer a coleta, muitos tutores não levam, acham que isso vai ser prejudicial para o animal. Então, acaba se tornando um... Frequentemente a gente vê pedidos, solicitações de hospitais veterinários e clínicas pedindo para as pessoas, levem o seu pet lá para ver se é possível, se ele está apto a ser doador. Porque, infelizmente, também, assim como cresce a população canina e felina, cresce a casuística de doenças, de traumas, de acidentes e animais atropelados, né? E, claro que, felizmente, como a tecnologia na área veterinária está evoluindo muito, isso é bom para nós, mas, às vezes, por uma simples falta de informação, que é como coisas que a gente está fazendo hoje, levar a informação para as pessoas vai ajudar, né? Que não é, o animal não vai sofrer, ele vai passar por um procedimento tranquilo ali e vai ajudar muita gente e, principalmente, assim, hospitais veterinários maiores, que tem uma casuística maior também, uma necessidade maior, né? Porque, realmente, existe uma falta e, infelizmente, a gente vê que é por falta de informação, né? Tem alguma forma de armazenamento específica do sangue? Alguma coisa que dificulte essa logística? Não que dificulte, digamos assim, a coleta, ela é feita... Ela tem uma bolsa de sangue específica para coleta, né? Que fica se movimentando durante a coleta e tem, claro, os ambientes na temperatura necessária para ser feita a manutenção, né? Para esse sangue ficar armazenado. O que dificulta é que, às vezes, clínicas menores não têm essa disponibilidade, né? Então, por isso que tem esses laboratórios específicos ou clínicas maiores e hospitais que têm mais disponibilidade de ter esse armazenamento. Então, isso que pode acontecer muito, né? Porque, infelizmente, a gente vê, graças a Deus, hoje tem muito lugar muito desenvolvido, mas muitos não. Então, esse armazenamento pode dificultar por essa questão, assim, da estrutura do local mesmo, tá? Entendido, então. Assim como para nós, seres humanos, né? Então, tem os hemocentros específicos ou até dentro dos hospitais tem, mas tem essas exigências para esse armazenamento que podem atrapalhar um pouquinho. Tá certo, então, Luana Sartori, veterinária. Muito obrigado por responder todas as nossas dúvidas, trazer todo esse panorama, trazer aqui uma coisa que pouca gente, né, Stephanie, se dá conta de que é uma realidade também para os veterinários. A gente trouxe aqui uma curiosidade, um alerta também, né, para você que tem um animal saudável que procure fazer a doação de sangue desse seu animal, sendo o cão ou o gato, que vai ajudar outros animais e outras famílias, né, que acabam sofrendo junto ali com aqueles animais que sofrem de alguma condição, enfim. Sem dúvida alguma. Com certeza, com certeza, Leandro, com certeza, Stephanie, a gente agradece. Eu agradeço em nome da Nutrile, né, que nós estamos completando 20 anos esse ano e sempre foi a nossa preocupação trazer, tirar essas dúvidas, trazer esse conhecimento e, como tu falaste, Stephanie, esse alerta, né, para as pessoas terem essa consciência que podem ajudar cada vez mais e que o animal não vai sofrer e só coisas boas vão ser tiradas disso, né. Muito obrigada, Luana. Um abraço, bom trabalho para vocês e até mais. Eu agradeço igualmente. Boa tarde, até a próxima. Um abraço, bom trabalho para vocês e até mais.